A graça e a paz do Senhor Jesus, hoje estamos aqui mais um dia e nós estamos aqui, eu e Pastor Lobo, para orar, abençoar a sua vida e nós vamos orar pela libertação dos cativeiros da sua alma, aprisionamentos, sentimentos aprisionados, traumas, nós vamos orar e hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Olá queridos, a paz do Senhor para a sua vida, nós temos aqui nos reunido todos os dias às seis da manhã e essa semana eu tenho ministrado na sua vida a respeito da libertação das regiões infernizadas, libertações de lugares de cativeiros satânicos e hoje eu vou falar sobre libertação de prisões da alma, a Bíblia compara a alma, as nossas emoções e aos nossos sentimentos, nós ministramos em cima de Isaías 61, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar cativos, por liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando nós falamos, quando a Bíblia fala sobre liberdade, existe a liberdade dos cativeiros, de prisões em que nós chamamos de lugares infernizados, lugares onde Satanás ele toma conta e ele traz destruição e morte. Existem as prisões chamadas das prisões sociais, onde a pessoa vive miseravelmente, desgraçadamente, onde ela nunca alcança o nível de satisfação para os seus desejos, para os seus sonhos, para os seus planos. E existe também um lugar de cativeiro para a libertação das trevas daqueles que estão prisioneiros na tristeza, nas emoções, são as chamadas prisões de alma ou prisões emocionais. A Bíblia diz em Isaías 61, 2, que Deus enviou Jesus para consolar os que andam tristes e dar aos que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de choro e manto de louvor em vez de espírito deprimido. A Bíblia continua dizendo que eles serão chamados carvalhos de justiça, semeadura do Senhor para a manifestação da sua glória. E adianta, eles serão reconstrutores de velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastados de geração em geração. Tem pessoas que vivem sofrimentos, que vêm de geração em geração, as suas vidas são como antigos escombros, são arruinadas, são experiências que elas vão somando de tristezas, de choros, de necessidade de alegria sobre uma vida de pranto. Quando Jesus diz dar um manto de louvor em vez de espírito deprimido, ele está falando para pessoas que vivem em prisões emocionais da tristeza. A depressão é capaz de colocar um peso opressor sobre a vida de alguém em que ela não é capaz de se levantar. Tem muita gente que pensa que o deprimido é um fraco, mas não é. O deprimido sofre um peso muito maior, ele sofre um jugo, toneladas de carga sobre seus ombros, sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, que são incapazes de se libertar. Nós, em algum momento da nossa vida, experimentamos a tristeza profunda. Todos nós, um dia, tivemos um encontro com Jesus porque reconhecemos uma vida de desgraça, uma vida sem esperança, uma vida em que faltava algo em nós. E Jesus veio justamente para tirar de nós esse peso, essa sobrecarga. Jesus diz, em Mateus capítulo 11, verso 28, Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a palavra, é um alívio, quando você chega e lança toda a sua sobrecarga sobre Jesus Cristo de Nazaré. Esse cativeiro, o cativeiro da alma, a prisão da alma, é um lugar de opressão, é um lugar de opressão emocional. É interessante que essa palavra oprimido, no grego, é trauo, de onde vem a palavra trauma, que quer dizer quebrar, partir em pedaços, despedaçar, golpear com tamanha dureza. É feita uma separação das partes, onde você destrói a unidade, é quando você rompe, fragmenta. É isso que significa a palavra opressão. É você dispersar algo e fazer com que elas fiquem minúsculas. É assim que as vidas das pessoas muitas vezes se apresentam. Dizem assim, pastor, eu estou em cá com a minha família, está em pedaços, eu estou vivendo uma experiência que eu não tenho paz interior, eu não tenho alegria, eu não tenho momentos de felicidade, eu não consigo me lembrar do meu passado e de momentos de felicidade. O cativeiro da alma pode levar a pessoa a uma prisão junto com espíritos de morte. É interessante que Jó 33, 30 diz para reconduzir da cova a sua alma e lançar luz com os que estão vivos. Aqui em especial, Jó está dizendo que Deus irá redirecionar as motivações da sua alma para a vida, tirar a sua alma das trevas para a luz. Pessoas afligidas na alma se tornam alvo fácil do diabo e seus demônios. Salmos 13, verso 2, o salmista diz, até quando estarei em eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Tem pessoas que são perseguidas por espíritos de morte, espíritos de opressão, espíritos de depressão. São pessoas que o inimigo visita as emoções, os sentimentos, de maneira a manipular e oprimir. Essas regiões, essas prisões de alma são como uma floresta cheia de feras dominadoras. É como se você estivesse num campo debaixo dos fogos da artilharia inimiga sem possibilidade de reagir. Salmos 57, 4, o salmista diz, a minha alma se acha entre leões. Estão prontos a me devorar. Eu fico cercado de lanças e flechas. Os seus dentes são como espada afiada e a sua língua devoradora. Ou seja, todos os relacionamentos que essa pessoa tem são baseados em desconfiança, em medo, em insegurança, em perturbação, em ameaças. E Jesus veio justamente para libertar a nossa alma dessa região. nos arrancar de lá e dar um novo destino. Um destino de paz, um destino de confiança, um destino de amor, de aceitação. E hoje nós vamos orar para que Deus te reclame. Trague de volta a sua vida de todo o laço do passarinheiro. Quebre toda a prisão. Tire a sua alma do cárcere para que você louve ao nome de Deus. Pastora Fabíola vai orar primeiro, eu vou orar em seguida. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero orar juntamente com cada uma dessas pessoas. Quero ligar aqui na Terra, Pai, em concordância que o Teu Espírito Santo, Senhor, pode operar a liberdade nos seus corações. Pode limpar, Senhor. Pode tirar toda a dor, todo o trauma, todo o sofrimento, todo o cativeiro que eles vêm vivendo, Pai. Todo o trauma profundo que causou dores na sua alma, que roubou a sua identidade. Senhor, em nome de Jesus, Deus, Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas, todas as nossas dores, o peso e nós lançamos sobre o Senhor, Deus, agora todo o peso, todo o fardo, todo o medo, toda a dor, tudo aquilo que cada um de nós viemos sofrendo, cada um deles agora que estão aqui me ouvindo nessa oração, Pai, que esteja colocando sobre o Senhor, lançando sobre o Senhor Jesus tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida, todo o mal, toda a palavra, toda a situação, toda a atitude, Pai, todo o trauma que sofreram, tudo aquilo que ainda causa hoje peso, dor, Pai, em nome de Jesus, Deus, que eles tenham a sua identidade restaurada em Cristo Jesus, Pai, que eles saibam que são amados do Senhor e que através do Senhor o Senhor pode promover uma cura sobre a vida deles, Pai. Senhor, que haja restituição, restituição de tudo aquilo que tem sido roubado, que o diabo tem roubado deles, Pai. Senhor, eu quero liberar, Pai, uma palavra de cura, de cura, abençoar cada um deles, cura da alma, cura das emoções, Pai. Eu repreendo todo o sentimento, Pai, inferioridade, toda a insegurança, todo o medo, todo o pânico, todo o desejo de morte, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. E eu libero hoje, nesse dia, uma palavra de vida, uma palavra de liberdade sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas. Eu quero te convidar para fazer uma oração comigo agora, repetindo de maneira com que, em uma voz, que alcance o reino de Deus. Diga assim, Senhor, meu Deus, eu te amo, sou teu filho, porque Jesus Cristo me salvou e me perdoou dos meus pecados, tomando sobre si a cruz do Calvário. Eu quero, mais uma vez, pedir que teu Espírito Santo me conduza nessa oração. Eu anuncio o fim de todas as prisões emocionais, todos os guetos da alma, todos os conderijos satânicos são agora destruídos em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidar Cristo, meu Senhor e Salvador, para pôr em liberdade a minha vida, me livrando de todo trauma, de toda opressão, tudo aquilo que destruiu e fez em pedaços os meus sonhos. Eu faço agora recuar e se afastar da minha vida. Tudo que me despedaçou, tudo que me destruiu, tudo aquilo que me fragmentou, tudo aquilo que me tornou minúsculo diante dos homens, eu quero declarar que a partir de agora não tem mais força sobre mim. Toda prisão de alma, toda prisão de sentimentos, emoções, pensamentos, que me oprimiam, que retiravam a minha paz interior, que sequestravam a minha alegria, não tem mais força na minha vida. Tudo aquilo que me mantinha numa sepultura de tristeza, agora cai por terra, porque Jesus me leva ao lugar de alegria. Jesus, agora eu te convido, me cobre com um manto de louvor e tira de mim o espírito deprimido, tira de mim tudo aquilo que me faz ser desprezado e diminuído em nome de Jesus. Todas as perseguições, todas as emboscadas do inimigo são agora destruídas em nome de Jesus. Todo medo, toda insegurança, toda perturbação, toda ameaça é destinada agora à derrota, porque eu vivo em vitória com Jesus que salvou a minha alma como um pássaro sai livre do laço do passarinheiro. Jesus tirou a minha alma do cárcere, tira a minha alma da prisão e me faz e me enche a minha boca de alegria e de sorriso. Eu hoje recebo o perdão do Senhor. A todo tempo de ação do inimigo, todo domínio das trevas é retirado e a partir de agora o meu Deus Ele toma conta da minha vida me trazendo liberdade, saúde, curando as minhas emoções em nome de Jesus. Eu oro amém, amém e amém. Você fica livre dessas prisões emocionais em nome de Jesus. Se você quiser continuar vivendo dentro dessa visão de libertação, de batalha espiritual e cura da alma, eu quero indicar para você nossa plataforma de ensino à distância cursos.pastolor.com tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exos do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal que você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe. Essa é uma promoção para o Black Friday. Então, corre lá. Não deixa de participar. Então, aproveite porque ainda dá tempo. Deus te abençoe. Fica na paz.